Qual é a boa? Qual é a boa? Fuma fodeficado Fuma fodeficado Fuma fodeficado Aí, já posso falar? Paga bundão pra malar Paga bundão pra malar Paga bundão pra malar Doi, senta, senta, katropa te torta Senta, senta, senta CETA 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 C E a taça é atace é atace é atace é atace Yigigigigigs Yigin irgendwann Baia boa Fuma fodeficado Fuma fodeficado Fuma fodeficado Já posso falar? Joga bundão pra malar 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 Yeah Jeta Jeta Chega agenda Jeta 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau